Atenção! Bugou! Atenção... Não, não, não. Bondone. Atenção, tá? Quero ver o react. Vamos pegar dos mais curtos pros mais longos, tá? Começa com o do Pokémon, tá certo? Vamos lá. O que aconteceu? O quê? Pokémon Sleep. Sleep. Ah! É um jogo que eu joguei por alguns dias, achei uma porcaria e deletei. E olha que eu amo Pokémon, hein? Tá bom. É fácil me... Sim. Mas ele é meio... Você é um amâncio, né, de Pokémon? Sou Pokémon amâncio. O jogo tem lá uma mecânica que você dorme e ele meio que regula o seu sono. E tem uma função lá que você pode escolher gravar todos os sons que eles saem enquanto você está dormindo. Então ele só grava... Tipo, começou o som, ele começa a gravar e para. Então são vídeos curtinhos e tal. E aí o amigo aqui gravou algumas coisas. Não, é... Vamos passar tudo que ele gravou? 16 segundos. Eu quero ver tudo que ele gravou. 16 segundos. Então... Alguns sons... É... Né? É normal ter certos sons e tal. Então vamos ver os sons que foram gravados aí pelo Pokémonzinho. Tem certos sons. Vamos lá. Olha os sons. Ó, aí vai dar o play, ó. Um ronco. Barulho, whatever. Eu adoro isso, né? É muito bom, né, cara? Muito bom, aquele áudio. Ele gravou muito bem, cara. Não, calma aí. Conseguiu aumentar isso? Aí, ó, agora. Ele gravou certinho. É muito bom. Como a gente se diverte com peido, né? Parece a corneta. Peido é algo historicamente cômico, né? Ó. Gente... Não é possível. É a flatulência das madrugadas. Ai, cara. Incrível. Muito bom mesmo. Ó. Muito bom. Fiquei muito feliz. Eu sabia que você ia gostar disso. A flatulência aí. Flatulência. Você imagina que você solta esses peidaços durante a madrugada? Cara, eu suspeito. Eu acho que não... Mas assim, desse jeito, não. Não. Caraca, na moral. Eu acordo meu filho se eu faço isso aí. Se você acorda, não. Realmente ali o escapamento tá daquele jeito. Rapaz... Não, porque assim, imagina... Ó, eu pelo menos durmo coberto. Pra o som chegar a esse ponto aí que... Não, não. Aí coitada da parceira, né? Pois é. Porra, além do barulho, não é muito bacana, né? Não. É o cheiro. É, exatamente. Bom... Levando em consideração que você... Coberta? É, então. Levando em consideração que você divide a coberta com a tua mulher? Não. Nesse contexto não dá. Mas vai dizer, quando a gente era moleque e não era legal... E daí tinha que feder, cara. Tinha que feder. Porque a honra tá aí. Entendeu? Quando você era moleque, cara, vai dizer... Pena embaixo da coberta ali. Caramba, tá muito fingido. Aí, cara, a graça é essa. Se não... E se... Cuidar porque se sai quente são os piores, velho. Cacochei. Quente. Não, obrigado. Obrigadão. Mas, ó, não pode deixar sair que se sai quente são os piores.